Se você tem dúvida de qual a diferença entre investir por meio dos bancos tradicionais ou por meio das corretoras de valores, esse vídeo é pra você. Como dizem, nem tudo que reluz é ouro. Em um mundo que disputa pelo nosso capital, que disputa pelo nosso dinheiro, não existe essa história de mocinho e vilão. E aí vem aquele questionamento, a quem devemos confiar o nosso dinheiro? Aos bancos ou as corretoras? Vem comigo, confia que o vídeo tá incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica, sejam muito bem-vindos. Paulo Boniatti, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, deixa aqui o meu convite, se inscreva no canal e ative o sino dos Balangandã, pra não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados, recados bem rápidos. Se você ainda não me segue, me siga também lá no Instagram. Por lá nós temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Também, comunidade do Saldo Zero, lá no Discord. Vou deixar o link para você fazer parte na descrição do vídeo. Vai lá e faça parte, interaja com outros investidores e comigo também. Beleza? Ah, e se esse vídeo ajudar, se você entender que esse vídeo tem um conteúdo relevante, considere também curtir e compartilhar com pessoas queridas. Beleza? Mas vamos lá. Primeiro vamos falar dos polêmicos, vilões, os bancos. Mas antes, não há como culparmos algo sem antes entendermos os motivos que justificam certas ações. Quando ouvimos a palavra banco ou banqueiro, a primeira coisa que muita gente faz é criticar. Não estou aqui na posição de defendê-los, mas como comentei, é preciso entender os motivos que justificam suas ações. Se entrar no mérito da importância dos bancos no processo de modernização do sistema financeiro, é preciso se perguntar qual é o negócio de um banco e como o banco ganha dinheiro. A resposta mais simples é com a oferta de crédito. Seja o crédito para financiar um imóvel, um carro, seja por linhas de crédito para o setor agro ou setor imobiliário, seja para os empréstimos de curto e médio prazo, seja para o crédito do seu cartão ou até para o cheque especial. Enfim, o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro a juros. Essa é a sua essência. Mas, por outro lado, é preciso entender também que o banco empresta dinheiro de terceiros para terceiros. Quando você aplica o seu capital na poupança, o banco pega parte daquele capital e empresta para uma outra pessoa que precisa. A diferença entre a taxa que o banco está te pagando nessa aplicação versus a taxa que o banco está recebendo nesse empréstimo, chamamos de spread bancário. E aí entra o conflito de interesse. Para um banco, quanto menos ele pagar sobre as aplicações que ele recebe e quanto mais ele receber de juros do capital que ele empresta, melhor. E é desse modo que um banco irá geralmente oferecer produtos próprios, produtos do próprio banco, como caderneta de poupança, títulos de capitalização, os seus próprios CDBs, fundos de investimentos do banco e assim por diante. E isso não é uma mera coincidência. O banco agindo como uma fábrica de produtos, ele tem a possibilidade de ofertar os seus produtos a uma taxa muito baixa de pagamento de juros e em contrapartida ele tem a possibilidade de emprestar o restante do recurso a terceiros a uma taxa muito maior. Sendo assim, mesmo que um gerente tenha as melhores das intenções, inclusive eu tenho alguns gerentes que são amigos, seus interesses nem sempre estarão alinhados com o seu cliente, mas geralmente com o banco. E entenda, esses profissionais são cobrados por resultados. Assim sendo, por essa restrição de produtos e por esse interesse de potencializar essa diferença de taxas, essa diferença no spread, é que serão oferecidos para você produtos menos atrativos e com rentabilidades inferiores. Acredito que fica simples de entender os motivos pelos quais os bancos não incentivam as pessoas alargarem as cadernetas de poupança, afinal é um produto ao qual o banco paga um juro extremamente baixo se comparado ao spread por ele obtido. Mas nem tudo são espinhos, obviamente temos sempre que ponderar outras questões, porque para muita gente a comodidade de investir na mesma instituição ao qual o seu capital já está lá disponível, somado àquela conversa ou aquele cafezinho com o gerente, são pontos que bastam. É o tal do preço pelo cômodo. Mas outra questão que eu preciso deixar registrado aqui, não pense que os bancos deveriam acabar, apesar de muita gente acreditar nisso. Acredito ser um senso comum sim, que os bancos brasileiros cobram taxas de juros extremamente altas, mas a solução não passa por limitarmos eles. Primeiro que são os bancos que movem o crédito no mercado. Sem banco, sem crédito, sem dinheiro, sem desenvolvimento. E aí tente imaginar não somente o financiamento do carro ou do imóvel, mas da indústria como um todo. Mas a solução para taxas menores é a abertura de mercado, a concorrência força isso. Quanto mais bancos nós tivermos no Brasil, melhor. E para isso a solução está em Brasília, então precisamos saber a quem cobrar. Mas aí é papo para outro vídeo, então de novo, se você não estiver inscrito, se inscreva aqui para não perder esse e outros conteúdos. Mas daí do outro lado temos os supostos mocinhos, as corretoras. Se os bancos são maus, então as corretoras são boazinhas. De maneira alguma, entenda, o mundo gira a base, troca-se em outras palavras de interesses. E nesse sentido precisamos também entender qual é o negócio de uma corretora de valores. Instituições assim podem ser chamadas de plataformas de investimentos e diferente, do banco que produz e oferta os seus próprios produtos aos seus clientes, uma corretora de valores vai disponibilizar, vai ofertar produtos de terceiros. Aqui nós não temos o spread, ou seja, a corretora não pode emprestar o recurso do investidor a terceiros. Ela atua basicamente na intermediação entre o emissor do título com o investidor. Sendo assim, não existirá o mesmo conflito que existe nos bancos, mas existe outro a qual nós estaremos abordando. Mas de que modo, então, a corretora ganha dinheiro? Acredito que a maneira mais simples de explicarmos é fazermos alusão às imobiliárias, ou seja, às corretoras de imóveis. Quando um proprietário, dono de um imóvel, ele decide por vender a sua propriedade, ele aciona uma corretora, uma imobiliária, que faz o processo de venda e, na concretização dessa venda, o proprietário paga uma corretagem, paga uma comissão para a imobiliária. De maneira muito similar, ocorre também com as corretoras de valores. Quando produtos são vendidos por meio dessas plataformas das corretoras, os bancos, as financeiras, as empresas, elas pagam um FII, elas pagam uma taxa para a corretora. Ou seja, também podemos ter um conflito de interesse. Imagino que fica fácil de entender que, geralmente, nesse processo, as corretoras irão preferir ofertar por produtos que lhe retornem maiores comissões. Há quem ousa discordar disso. E veja, é um jogo de ganha-ganha. Se há um investimento que é bom para o investidor e é bom para a corretora, está tudo certo. Agora, se há um investimento que é bom para o investidor, mas não é bom para a corretora, nem sempre esse produto será a primeira opção a ser ofertada. Então, não se deixe enganar. Apesar de existirem excelentes assessores, eu conheço alguns, eles também precisam garantir os seus retornos. É regra do jogo. E nesse meio, na real, ninguém trabalha gratuitamente. E algumas pessoas podem pensar, ah, mas a minha corretora não oferece assessoria. Pode ser que não ofereça assessoria. Mas geralmente ela vai te enviar um e-mail, vai te enviar uma notificação ofertando algum tipo de produto. E pode ter certeza que se esse produto está sendo ofertado, é que também está gerando retorno para ela. De todo modo, precisamos parar de olhar somente para o lado ruim das coisas. O falso mocinho tem também suas vantagens. A primeira delas é que, como o público de uma corretora é concentrado muito mais em investidores que já conhecem o mercado, geralmente a preferência por uma ou por outra corretora pode ser por meio das suas taxas. Outra questão que podemos citar também é a descentralização. Se em um banco os produtos ficam concentrados na mesma instituição, em caso de quebra, apesar do FGC, o impacto pode ser maior para o investidor. Em uma corretora esse risco fica diluído. Primeiro que você não está investindo na corretora, mas você está investindo em produtos ofertados por ela, mas que são de terceiros. Pegando uma alusão novamente lá com a corretora de imóveis, a imobiliária, num processo de compra e venda de um imóvel, esse processo é registrado em um cartório. Então, teoricamente, se aquela imobiliária futuramente quebrar, não tem problema algum porque o imóvel está registrado em um cartório. De maneira similar, ocorre com as corretoras de valores. Quando você faz um investimento, isso fica registrado em uma central de custódia, como é o exemplo do seio, canal eletrônico do investidor. Portanto, se a corretora quebrar, basta você bater na corretora vizinha e pedir a transferência de custódia e está tudo certo. E outra vantagem que nós temos é a gama de produtos. Em uma corretora você terá uma possibilidade infinitamente maior de produtos à disposição do que comparado aos bancos tradicionais. E aí, quem é que vence nessa história? Acredito que, baseado no que você espera como investidor, o vencedor cabe a você decidir. Os bancos podem ser mais tradicionais e ter um gerente para conversar e tomar um cafezinho. Mas os produtos dificilmente estarão alinhados 100% com os interesses do cliente. Geralmente, estarão mais alinhados com os interesses da instituição. Por outro lado, falando das corretoras, com uma gama de produtos muito maior, novos investidores podem correr da necessidade de uma assessoria, que, por sinal, também haverá os seus conflitos de interesse. E a solução para isso é você aprender a jogar um jogo bem jogado. É você aprender a cuidar por conta própria do seu dinheiro. Não há ninguém melhor para dizer o que é bom ou não é bom do que você mesmo. Particularmente, falando eu, dou preferência às corretoras de valores, mas porque eu tomo as minhas próprias decisões. É um oceano muito maior, com uma diversidade incrível de oferta de produtos. A questão é que, qual é a sua capacidade para navegar por conta própria nesse oceano? E entenda, eu não vejo problema algum na ajuda de um gerente ou de um assessor de investimentos na tomada de suas decisões. O que eu vejo problema é quando nós não temos a capacidade de discernir se o que estão nos oferecendo faz sentido para os nossos objetivos. E não se engane, todos estão de olho no seu capital. Grandes bancos, já observando esse movimento das corretoras, estão também abrindo suas próprias corretoras. Do outro lado, algumas corretoras também já estão se transformando também em banco. Nesse mundo, o esperto é aquele que está sempre um passo à frente, seja esse você. E é para isso que existe o Saldo Zero, para ajudar você a se tornar um investidor cada vez melhor. Espero ter agregado conhecimento se você ficou comigo até aqui. Não se esqueça de deixar aquele seu like e compartilhar esse vídeo com pessoas queridas ao seu entorno. Como sempre, eu lhe desejo todo sucesso, toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniardi. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus